E nesse vídeo galera, eu trago a nova versão da Alpha da Launcher, beleza? Eu vou mostrar aqui as novidades pra vocês, beleza? O desenvolvedor tá sempre muito ativo, cara, eu deixo de trazer vídeo da Launcher, sei lá, eu trago uma vez por semana praticamente, tipo, tem 5 novas versões, então tá meio difícil de acompanhar ele. Óbvio, eu não vou ficar trazendo um vídeo por dia de Launcher, é porque vai ficar chato pra vocês, né? Até porque pra mim não faz sentido, mas enfim. As novidades dessa versão, né, 19.5.7, melhorou o ícone de pasta por Papo Home, né? Papo Home é o desenvolvedor da Launcher, ó. Melhorou pré-definições de selecionar cores, corrigiu o seletor de cores no modo paisagem, atualizou o chroma, corrigiu o quebrado no set selfie hide, não sei o que é isso. Corrigiu o ícone errado ao desanimação da doc, né, da doc. Corrigiu a falha de notificação no Lollipop, caramba. Vocês sabem que o Lollipop, né, tipo, os dots de notificação vieram no Android Oreo, né? Então, pra ele adaptar os dots de notificação pros Androids abaixo, cara, até no Lollipop tava dando erro, mas já foi corrigido, isso é bem legal, cara. É, saber que a Launcher level, né, funções aí do Android Pie, até pra esses Androids mais baixos, tá muito da hora. Corrigiu rótulos de múltiplas linhas em passas, legal. Dessa vez foi por Niklis, né, outro desenvolvedor. Provavelmente tá ajudando o Papomb. É, corrigiu a pesquisa de entrada do pacote de ícones quando falta ID de recurso. Não sei que erro é esse. Beleza, mas tá aqui a Launcher, beleza, sempre aquela coisa que eu falo. As Launchers sempre parecerão ser lentas quando você instala elas, né, no momento que você instala. Você vai ter que esperar aí, dependendo do seu celular, uns 2 a 3 minutos pra carregar a cache. Vocês estão ligados, né, pra processar todo o aplicativo, beleza? Enfim, renderizar as imagens e tudo mais. E daí ela vai ficar muito, tá bem fluida a Launcher, beleza? Pra um Alpha tá muito bom. Tá tendo atualizações muito frequentemente, tá ligado? Correções de bugs, otimização frequentemente. Então, cara, a Launcher 2 tem tudo pra ser uma Launcher muito boa, né? Já está sendo. Mas, tipo, me refiro à versão final. Tem tudo pra ser uma, tem tudo pra ser a melhor Launcher, né? Pra quem acompanha o canal viu aí que, acho que, se eu não me engano, foi o último vídeo de 2018, ou foi o primeiro de 2019, não sei. Eu sei que eu fiz um vídeo, na minha opinião, sobre a melhor Launcher de 2018. Eu escolhi a Launcher, né? Exatamente por esse motivo. Ela pode ter esse padrão, que já está meio enjoativo, da Pixel Launcher. Mas, tipo, é uma Launcher que tem apoio direto, beleza? Com muita frequência. Eu acho que a Launcher que tem mais frequência em atualização é a Launcher. Beleza? Você envia mensagens pra o desenvolvedor relatando bugs e tal. Ele pode não responder, mas ele vai ver e vai procurar corrigir, né? Vai procurar averiguar. Enfim, cara, a Launcher de primeira geração foi muito bem acolhida pelo público, né? Que imita a Pixel Launcher do Android 7, né? Dos primeiros Pixels lá, de 2016. Essa Launcher aqui, já vem desde 2017. Ah, desde 2017, né, cara? Eu acho que sim, enfim. Mas, enfim. Com o padrão da Launcher de 2017, da Pixel Launcher de 2017. Que a Pixel 2 Launcher, né? Já está vindo aí com funções visuais do Android Pie. Mas, tipo, tem tudo pra ser a melhor Launcher de 2019 também, beleza? Não sei dizer quando vai sair a versão final, beleza? Mas, óbvio, assim que sair, eu vou trazer aqui no canal. Não sei se vai ter beta ou se do Alpha vai ir direto pra versão final. Se do Alpha vai ir direto pra Play Store, beleza? Essa Launcher 2 não tá na Play Store ainda, né? Como vocês sabem. Mas, enfim. O link dela vai ficar na descrição pra vocês baixarem. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Obrigado.